Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túnel. De repente, houve um grande tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e caíram como mortos. Então, o anjo disse para as mulheres. Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram por Jesus que foi crucificado. Mas Ele não está aqui, porque já ressuscitou dos mortos, assim como Ele tinha dito. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e digam aos discípulos que Ele foi ressuscitado. E vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Era isso que eu tinha a dizer.